Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. É muita qualidade. Olá, a Casa, Estilo e Design está no ar. Trazendo para você o melhor do universo arquidecor do litoral paulista. Segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 19h, com reprises às 7h da manhã, aqui pela Santa Cecília TV. Fique conosco que o programa de hoje está impedível. Tivemos o Corte do 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 Tidele Santos A experiência de viver outdoor Oficina dos Sonhos Todos os sonhos num só lugar Em muita qualidade Oficina dos Sonhos Uma noite incrível marcou o lançamento da coleção orgânica pela Tidele Brasil em São Paulo. Com apresentação de Dani Monteiro e um toque inspirador por Ricardo Gaioso, diretor criativo e pesquisador da área de design, mídia, principais movimentos globais de consumo e comportamento. Assinam a coleção Luciano Mandelli, Tatiana Mandelli e Karin Reiter. A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo, sobre o Instituto Tidele, sobre o Adore Experience. Mas a gente começa essa noite de hoje com uma palestra muito bacana e que tenho certeza que vocês vão simplesmente amar. Por quê? Porque ele é muito especial. O Ricardo, ele é diretor criativo e jornalista com especialização em design. Hoje ele vive entre Milão e São Paulo, uma ponte aérea um pouco distante e hoje ele faz escala aqui no nosso evento da Tidele para trazer essa visão de como movimentos que começam às vezes do outro lado do mundo e parece que às vezes não tem nada a ver com a gente, né? Você fala, olha, o negócio está acontecendo, olha, o que isso tem a ver comigo, com o meu negócio? Mas que sim, isso impacta você, impacta seu negócio. É uma palestra que eu tenho certeza que vocês vão assistir e vão querer rever muitas vezes. Façam anotações, aproveitem. Ricardo Gaioso. Obrigado, 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 porque estou realizando um sonho aqui, não só midiático, mas também um sonho de uma missão, de poder passar, de poder provocar um pouquinho do que eu estou vivendo do outro lado do mundo. Eu estou vivendo do Milão oficialmente há quase um ano agora e eu fui para lá, apesar de já frequentar o Salão do Móvel do Milão há mais de 10 anos, morar lá mudou muito a minha percepção de mercado, de mídia, de design. Eu achei que eu fosse aprender muito mais sobre direção criativa e técnica, mas no final eu aprendi muito mais sobre o tempo, sobre o capital humano e sobre o valor das relações. Eu venho com uma sugestão de vocês se permitirem a imaginar um mundo diferente. Um mundo sem as nossas amarras de uma sociedade de futuro. Não existe ser aterrado, já estou fazendo essa pesquisa já como jornalista há mais de 15 anos, eu já fui para mais de 30 países em feiras de bizarro, em semanas de arte, já conversei com muita gente que faz a indústria acontecer, em entrevistas para revistas do mundo inteiro, já colaborei para mais de 20 títulos, mas não como dono da razão, mas como pesquisador. Porque, de fato, não existe ser aterrado. Hoje, quando eu entro na casa de um amigo e eles me perguntam, então, o que você acha que é a minha casa? Não importa se eu coloco ou não. Eu parei de pensar isso há muitos anos. Hoje eu entendo. Para quem é esse tipo? Para quem é essa coleção? O que ela representa? Onde ela tem que chegar? Eu acho que todas essas pessoas, todos esses questionamentos, podem ser feitos para você, porque o que você diz, você marca, e a sua marca é como pessoa. Então, eu trago todo esse repertório que eu tenho que colhecionado ao longo desses anos. Luciano, vem para cá, nosso presidente. Uma salva de palmas! Obrigado, Dani. Obrigado a todo mundo também, né? Bom, pessoal, vou falar um pouco da coleção orgânica, que conhece o nosso trabalho desde o início, a nossa busca incessante desde o início, um foco muito grande em cima do outdoor, na relação das pessoas com o outdoor. Como é bacana a gente estar em meio à natureza, mas como é bacana a gente estar bem no meio à natureza, na época, estar bem na natureza, sentado numa pedra pontiaguda, cheia de mosquito no piso estranho, não é melhor, tomando chuva na cabeça, não é melhor a experiência. Então a gente sempre foi tratando de buscar soluções, de levar uma experiência fantástica nesse palco espetacular que é a natureza, que hoje nos brinca com a lua cheia, sem nenhuma nuvem, apesar de a gente ter estragado essa lua cheia, com essa cobertura hoje, devido ao clima aqui de São Paulo, né, pessoal? Mas essa coleção, ela trouxe uma característica muito interessante, que é a organicidade. Você tem aqui já uma apresentação dela em computação gráfica. Primeira vez que a gente faz uma apresentação toda em computação gráfica na Tiberias. Esse é o nosso primeiro protótipo, espero que gostem. Onde nós estamos apresentando uma série de linhas que tem essa questão da biomimética das formas orgânicas, né, como a Tati falava. A tecnologia foi evoluindo de tal forma que a gente já consegue mesclar as cordas com uma madeira, com companhia tecnológica de alumínio, envolvido com cordas, hoje sintéticas, que já lembram cordas de algodão. Muito diferente das texturas que nós trabalhamos na versão de cordas 1.0. Então, com muita alegria, a gente apresenta hoje toda essa linha. Ela foi basicamente desenhada por mim e pela Tati. Ela é uma coleção também desenhada por toda a rede de lojas WhatsApp. São mais de 42 lojas hoje no Brasil, fora as lojas fora do Brasil, com constantes feedbacks. E o maior feedback é que o mundo hoje tem que ser cada vez mais redondo, né? O pessoal abuliu a mesa quadrada, a mesa retangular. Agora os quadrados são redondados, os retângulos são redondados. Hoje eu fico falando assim, aquelas mesas que são tipo retangular, mas não é retangular porque não tem nenhum lado paralelo. Esse é um mundo novo, né? O mundo da organicidade, das formas. E nós conseguimos traduzir isso em uma coleção bastante extensa. A Tidele, para quem já conhece, é uma fábrica extremamente artesanal. O ser artesanal traz um componente fantástico, que é o componente da flexibilidade. A gente consegue criar uma quantidade muito grande de produtos a cada ano, pois eles são feitos à mão. Então, pode parecer paradoxal, mas de fato, essa low-tech do trabalho artesanal acaba sendo extremamente inovadora ano após ano. E é isso que a gente acredita nesse produto, feito à mão por várias pessoas, né? São mais de 50 pessoas que tocam cada produto que vocês recebem. Eu devo receber muitos materiais, passando por todos os 25 processos de produção que nós temos lá na Tidele, até chegar na casa do cliente, depois passa por várias mãos, por vários colaboradores de transporte, de prega, de montagem e tudo mais para conseguir levar para a nossa coleção. Vocês veem sempre agora formas arredondadas, curvas, cantos arredondados, avaluados. Pode parecer quase que houve uma ditadura de mercado nessa questão das formas, mas a gente levou isso muito ao pé da letra. Então, sim, uma novidade bacana, que é o anjo da madeira in natura. Nós somos uma coleção antiga, chamada Coleção Tramposo, e o tempo foi passando, a gente foi descendo um pouco mais longe, chegando na Caraíba, que é uma linha toda feita com o primeiro desbaste, que corte do caríba, quando o caríba tem de 3 a 4 centímetros. Então, nós fizemos estrexadeiras, poltronas, cadeiras, bancos, uma série de produtos usando essa madeirinha do jeito que ela é. Porque a madeira, ela aparentemente é um produto super sustentável, mas para uma madeira chegar em forma de tábuas na fábrica, metade dela já ficou no caminho. E a cada metro cúbico que a gente recebe na fábrica, 60% acaba não sendo utilizada. Você tira o nó, corta, desbasta, tira um lado, tira o outro. Então, madeira entrando e sucata saindo, madeira entrando e sucata saindo. Então, isso nos incomodava muito. Então, a gente resolveu criar uma coleção onde a gente usa 100% da tora de madeira que chega na fábrica. E aí nasceu essa linha Caraíba, que junto com a Round, com a Saara e com outras tantas. A Tati virou uma linha linda, que vocês vão ver, de linhasinhas que me lembram, que nem nós, que trazem as imagens dessa linha Amazônia, da costela de Andrão, que está aqui em alumínio ou em forma estrutural, assim como uma outra aqui bonita, mas uma vitória régena. Enfim, toda a inspiração veio dessa história da unicidade, da biopinética, e da gente fazer com que a nossa presença, a nossa arquitetura, seja cada vez mais estreia. A gente quer entrar na casa, trazer o conforto, trazer a necessidade, mas não protagonizar, porque protagoniza esse fato, no autoridade, é a natureza, não é o nosso trabalho. Mas, com certeza, a gente existe isso para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto A Tideli é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tideli Santos A experiência de viver outdoor. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Nas entrevistas, Tatiana Mandelli, Andréia Bastos, Milene Freixo e Agnaldo Machado. Tidele Brasil, hoje um dia muito especial e com a Tati Mandelli. Tati, lançamento de nova coleção, entusiasmo só, porque o espaço é absolutamente encantador. Tudo que a gente está vendo aqui, hoje vai poder compartilhar com o nosso público santista. É, hoje a gente está fazendo o que a gente chama de lançamento nacional, porque antes a gente fez o lançamento apenas para os clientes, apenas para os lojistas. E essa é a primeira vez que a gente vai apresentar para a imprensa, vai mostrar para os parceiros, enfim. Então a gente está muito empolgado. A coleção chama orgânica, porque ela traz todas essas formas mais naturais. Eu te diria que ela é uma coleção bem super inspirada na natureza, nos elementos da natureza. A gente usou o eucalipto bem fininho dessa vez. A gente trouxe algumas formas de folhas, algumas leituras mais arredondadas, pedras novas, cores novas. Enfim, tem bastantes coisas. Tati, na verdade a gente já percebe, uma, há uma tendência muito forte da natureza invadindo definitivamente a arquitetura, o ambiente arquitetônico. Isso já é muito legal. Agora, a Tidele vai brincando muito, não só com as formas, mas a gente percebe com as texturas. E toda essa sensação visual com as cores e toda essa mistura dá uma sensação de felicidade até, eu diria. Ai, que bom, né? A ideia é justamente essa, é transformar toda a experiência em uma coisa mais sensorial. Então a gente usou e abusou dos buclês que estão em alta e a gente trouxe um buclê de área externa, que é uma coisa bem diferente. Nunca a gente tinha visto esse tipo de textura num tecido adequado para a área externa, né? Então a gente trouxe isso nessa coleção, numa parceria inédita com a Quaker e estamos trazendo outras cores e outras texturas. Então a paleta é toda mais suave, você vai perceber um amarelo mais suave, um verde mais tranquilo, um verde mais olívo. Então tudo tá. Eu diria que essa coleção desse ano da Tidele tá bem inesperada, assim. Às vezes a gente faz instalações muito mais coloridas e dessa vez tá tudo bem mais nil, né? Bem mais elegante, acredito. E eu percebi uma coisa legal. Você até, todo o tempo a gente tá acostumado com o alumínio como base, né? Mas agora esse eucalipto dá um outro toque. Eu tô me sentindo em trancoso, tô me sentindo na barriga, tô me sentindo... Ela chama mesmo, caralho. É isso. Exatamente essa ideia que a gente quis fazer, essa leitura. Quando a gente começou os primeiros testes com o eucalipto mais fino, porque às vezes as pessoas usam esse eucalipto, mas mais grosso, né? E a gente usou isso e conseguiu um resultado bacana em cadeira, em poltroninha, em mesinha, né? Porque... E deu, assim, pra nós um novo material. Quer dizer, uma nova forma de ver um velho material. Porque, na verdade, todos os nossos produtos, todas as nossas madeiras, mesmo as plainadas, todas são de eucalipto, só que dessa vez é uma tentativa de usar o eucalipto na sua forma também mais natural e tal. Eu também achei que o efeito ficou muito legal, né? Bárbaro, bárbaro. É uma coleção que a gente tá muito apaixonado, essa coleção, cara. Olha, a gente só do que pôde, do que tomou contato, do pouco que tomou contato aqui, já tem essa sensação, né? De que, realmente, essa nova coleção, se tudo que a gente já viu era muito bacana, essa coleção vem muito forte e trazendo um contexto diferente. Novamente, eu vou reprisar, essa sensação de felicidade. E veja só isso. Eu desenhei uma coleção também, porque nós compramos um maquinário novo na fábrica e há muito tempo a gente tava nessa necessidade de umas mesinhas que fizessem um colorido, né? Porque às vezes você quer fazer um ambiente todo neutro, mas você dá um toque de amarelo, um toque de verde. E essas mesinhas todas de alumínio, a gente tava com algumas dificuldades técnicas na pintura e aí nós investimos no equipamento que permitiu a gente fazer essa coleção Amazônia, eu, inspirada nas folhas que a gente encontra na floresta e tal. E aí você pode dar diferentes tons de verde ou até usar um outro tom completamente diferente. Então a gente conseguiu dar pra essas mesinhas dessa coleção essa pegada, assim, de dar um ponto de cor, né? Você faz o negócio todo mais neutro e bota só um pontinho de cor. E aí vem a coleção Amazônia. E as formas são lindas, né? São lindas. Bacana. Tati, sucesso nessa nova coleção. Tenho certeza que o público santista já vai tomar contato, né? Porque a gente já tá numa movimentação pra o novo showroom, chegando as peças. Já fizemos alguns spoilers, mas hoje a gente compartilha um pouco do que tá acontecendo, desse movimento incrível que está acontecendo aqui. Obrigada. Espero que vocês façam lindas imagens, a coleção tá muito legal. Nós também trouxemos algumas, as primeiras peças do Instituto Tideri, que é esse nosso trabalho social de usar o resíduo da Tideri pra dar um significado pras mulheres. Espero que vocês gostem. Perfeito. Obrigado. Evento da Tideri Brasil. Andréia Bastos. Andréia, a coleção tá incrível. A gente hoje tem essa oportunidade de compartilhar tudo que a gente vai daqui a pouquinho ver na Tideri Santos também. Sim, já tá chegando na Tideri Santos. É que aqui em São Paulo, né? Onde tudo acontece. E a coleção, como você falou, tá muito bonita. Além do que a gente já tem, né? Porque nada tá saindo, viu, Claudio? É, a gente já percebeu isso aqui. Exatamente. A gente só tá complementando o que realmente a fábrica achou que tava faltando. E as cores também estão muito legais. Então, assim, pra vocês que estão assistindo, vai dar um spoilerzinho e depois vamos na Tideri Santos pra sentar, sentir tudo isso. Essa já é uma linha, já faz parte da linha nova. Sim, da linha nova. E a Tati já tinha comentado, a linha vem toda orgânica, muito inspirada na natureza. Sim. A coleção Amazônia. Então, tem muita coisa legal chegando. E tudo que a gente hoje deseja é um pouco dessa proximidade com o natural. Exatamente. Inclusive, ela trouxe o eucalipto fininho. Sim. Viu que legal isso? Sim, sim. A gente tava acostumado com as estruturas mais de alumínio e robustas. E ela consegue trazer uma linha diferenciada. É, hoje em dia, né, Claudio? Essa nossa vida louca de trabalho, 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 quando a gente chega em casa e tem a natureza conosco, né? Dá aquela paz, aquele sentido mesmo de ufa, cheguei no meu lar, no meu aconchego. Então, a Tati, ela, meu Deus, é um caso à parte, né? E ela tá sempre à frente e estamos juntos, né? Que legal. Vamos compartilhar um pouquinho do que está rolando aqui desse evento, um evento de lançamento. E a expectativa é daqui a pouco o pessoal vai na Tireli Santos para conhecer tudo. Vai ter tudo lá para vocês. Isso aí. Leia, obrigado. Obrigada. Obrigada. O lançamento da Tidelli Brasil. Hoje aqui em São Paulo, Aguinaldo Machado, Helene Freixo Machado e Tidelli Santos. Entusiasmados com tudo que a gente já está vendo aqui e daqui a pouquinho a gente vai estar vendo também lá em Santos. Com certeza, nosso show vai chegar e hoje aqui em São Paulo a gente está tendo um gostinho, uma amostra de tudo que está por vir. Peças novas, cores novas, acabamentos novos, com novos tecidos. Então, é incrível. Aguinaldo, a coleção Tidelli já tem uma linha maravilhosa. De certa maneira, isso foi um pouco o que fundamentou a escolha que vocês tiveram pela Tidelli. Trazer a Tidelli para sempre. Sim. A Tidelli é uma empresa que tem o pé nessa parte da diversidade, de opções, de cores. Tanto é que a Milene foi na convenção, ela começou a mostrar para mim as quantidades de lançamentos. Não é um, dois, três, eu tiro uma... Não, é muito grande. Eu acho que, pô, ali é uma linha muito grande a Tidelli. E eu chuto dizer que aí foi 30% da linha nova a mais, né? Do que já tinha. É, bastante opções. É muita coisa, 40% como indústria. Muitas opções. Muitas opções. E outra, é tudo produto feito à mão, né? Tudo pensado. E a variedade de cores, né? Isso aí é incrível. Eu me apaixono por essa parte de opções que ele tem, né? De possibilidades, né? Da corda, da cor, do tecido, do arranjo, do abajur, de tudo. Com uma composição muito, muito descontraída e elegante. Eu acho isso muito legal. E é engraçado, como a gente às vezes imagina, que não dá para conciliar as duas coisas, né? Exatamente. O ambiente é descontraído, é elegante. Mas na Tidelli a gente tem um ambiente que tem essa descontração, que tem muito design, mas também tem essa elegância. É, e seu público vai conseguir ver hoje isso na real. Em primeira mão. Em primeira mão. Cobrindo aqui o lançamento dessa linha que está incrível mesmo. Fantástico. A gente vai compartilhar lá em Santos. Daqui a pouquinho está chegando esse showroom novo. A ideia é criar esse novo movimento. Com certeza. Para trazer o que de melhor a gente está vendo aqui. Com certeza. Vai compartilhar. Para ver mesmo. É. É. Prazer estar com vocês, né? Obrigado. Com acompanhar esse lançamento. Participar dessa cobertura desse evento que vai ficar muito legal. Muito legal. Obrigada, Claudio. A Tidelli é vida. Cordas, histórias e muitas cores. Varanda, praia, piscina e jardim. Tidelli Santos. A experiência de viver outdoor. Tidelli te encabe as levantas de Nosso programa fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, visite as nossas playlists. Lá você encontra muito conteúdo para inspirar os seus projetos. Obrigado e até a nossa próxima edição. Tchau! Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Tidele Santos. A experiência de viver outdoor. Oficina dos Sonhos. Todos os sonhos num só lugar. E muita qualidade.